Bom, e agora a gente tem contato direto na ponta da linha com o comandante do Corpo de Bombeiros de Sergipe, Reginaldo Dória. Comandante, vimos aí uma tragédia, infelizmente, no Rio São Francisco, um rio que atravessa, se eu não me engano, cinco estados. E nesse ponto, parece que a gravidade era ainda maior, o perigo maior, por causa dos redemoinhos muito comuns na região. A nossa pergunta hoje da enquete é até com relação a isso. Se existissem placas de sinalização, será que essa tragédia não teria sido evitada? Como é que o senhor classifica, o senhor quer da região, inclusive, esse monitoramento, essa sinalização ou a deficiência dela? Bom dia, bom dia a todos. Realmente, essas placas seriam um preventivo a mais. Mas, mesmo assim, não dificultaria, não impediria, porque, digamos assim, quem tem o senso aventureiro, porque o local lá não é propício, não é recomendado e, muito menos, é estabelecido para a prática do banho, porque, realmente, é uma formação rochosa, tem uma acessibilidade dificílima, só existem duas maneiras de acessar, ou pela escalada das próprias pedras ou, então, pelo leito do rio. Então, essas duas características, realmente, impossibilitam que esta área seja considerada uma área de banho. Se tivéssemos uma sinalização, sim, até poderia ser uma parte preventiva, mas não impediria a utilização deste ponto. Comandante, esse caso é uma triste fatalidade que chama a atenção, principalmente no período de verão, que nós teremos logo mais aqui no Brasil, para muitos outros casos... Eu não estou te ouvindo. O senhor consegue me ouvir melhor agora, comandante? Ah, eu estou assim. Perfeito. Esse caso, embora seja uma triste fatalidade, chama a atenção para outros casos de afogamentos que sempre acontecem no verão aqui no Brasil. Estamos nos aproximando, a partir do final do ano, muita gente vai para represas, esse tipo de situação, e acaba tentando se banhar, perde condições de nado e se afoga. Que tipo de lição, o senhor imagina que a gente possa aprender com essa fatalidade? Em casos assim, por exemplo, como proceder? Sim, perfeitamente. Obviamente, a gente tem que ter prioritariamente uma lição, que a gente tem que ter a orientação e o conhecimento das características do local onde se vai fazer a prática do banho. Depois, mesmo sendo exímio, nadador, mesmo tendo o condicionamento físico ideal, a gente precisa ter cuidados específicos, como verificar as condições de formação de rochas, de correnteza, tudo isso tem que ser levado em consideração. E se tentar nadar contra a correnteza, dificilmente vai acontecer. Por mais hábil que seja, vai chegar um determinado tempo que tenha a necessidade de retornar para a outra margem. O ideal é que, se ele cair numa correnteza, ele se deixe levar com segurança, de preferência, se puder fazer isso, fazer a flutuabilidade em decúbito do sal, para que possa ser arrastado para um ponto seguro, onde ele possa se agarrar, recobrar as forças e ou tentar fazer a travessia ou então ser resgatado com maior segurança. Agora, comandante, muito se fala por causa dessa peculiaridade justamente do São Francisco, que são as formações, esses redemoinhos. Ainda que ele fosse um exímio nadador, a gente falando agora do caso do ator Domingos Montanheiro, ainda que ele fosse um excelente nadador, se tivesse sido levado aí por essa correnteza, seguindo inclusive conselhos e, enfim, as dicas das autoridades, caso ele tivesse realmente encontrado um redemoinho, não sabemos se foi isso realmente que aconteceu, não tem como fugir. Olha só, se tiver um pouco de calma, até sim tem como sair. É como eu disse, aproveita o fluxo da correnteza e deixa ser levado, de preferência, em decúbito do sal, para que seja levado a um ponto seguro. Como a característica principal do Rio São Francisco é essa formação rochosa e várias dessas pedras são aparentes, que pode ser uma tábua de salvação, a hora que você deparasse com ela, você se agarra a ela ou se recobra as suas forças, fazendo uma reação momentânea, ou então ali fica segundo até que seja resgatado por um equipe especializada ou até mesmo outras pessoas que estejam com embarcações próximas. Mas isso tudo, isso tudo tem que ser observado. Obviamente, como eu falei anteriormente, se a gente tivesse uma sinalização indicando que ali não era local propício para a prática do banho, seria uma parte preventiva a mais. Mas mesmo assim não impediria quem tem esse senso de aventura de escalar as formações rochosas ou até mesmo entrar no mergulho de cima dessas pedras. Comandante, chamou muito a atenção a situação da Camila Pitanga, colega dele, tentando salvá-lo, que disse que por duas vezes segurou, tentou segurar nas mãos e ele acabou se desprendendo. Nesses casos também, antes do senhor comentar um pouco para a gente sobre o trabalho de resgate, que deve ter sido muito minucioso, o que se pode fazer quando a gente tenta salvar alguém que está no eminente afogamento? O caso dela, por exemplo, o desespero deve ser muito grande de você tentar trazer alguém de volta para a margem e perdê-lo. O que se faz nesse caso? Tentaria nadar para trazer de volta ou seria ainda mais arriscado? Seria mais arriscado porque o próprio ator haveria como uma tábua de salvação. E se a agarrasse, seriam duas vítimas ao invés de uma. Então, nessa hora, você tem que ter uma certa distância para poder realizar, se possível, o mergulho de parafuso, que é o mergulho de aproximação, fazer o giro. Tudo isso são técnicas de resgate para que você possa ter como trazer essa própria vítima. Porque se ela entra em desespero, ela tem como tábua de salvação qualquer coisa que se aproxime. Até mesmo o seu salvador. Por isso que o bombeiro nunca se aproxima de frente com a vítima. Porque a hora que ela vê o bombeiro, a vítima vai se agarrar a ele. Seriam duas vítimas ao invés de uma. Comandante, parabenizando, claro, toda a equipe pelo trabalho desempenhado. Infelizmente, o fim foi trágico, mas a operação de resgate foi bem sucedida. Em questão de horas, encontraram Domingos Montanheira, infelizmente, morto. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho agora pra gente como é que funciona essa operação de resgate. A partir do momento da ocorrência, quais são as equipes? Quantas pessoas são acionadas para que essa operação tenha êxito? Pronto. Quando nós recebemos essa comunicação, nós deslocamos via aérea, levamos uma guarnição de mergulhadores na própria aeronave e uma outra guarnição vai por terra. Porque esta emergência, sendo atendida no menor tempo, a resposta realmente, a gente consegue lograr êxito com mais menor tempo de menor tempo. Então, nós deslocamos até a cidade de Canidé, levamos um trio de mergulhadores, enquanto outra guarnição deslocou-se por terra. E lá chegando, nós precisamos recolher essas informações, fazer uma triagem dessas informações, porque todas as informações das pessoas ribeirinhas, de populares, de próprios navegadores da região, da própria atriz, como foi feito, são de extrema importância para que a gente estabeleça em menor tempo de espaço de tempo, melhor dizendo, um perímetro a ser buscado como tentativa de resgate. Então, estabelecemos cones e esses cones são feitos para a tentativa de encontrar o corpo. Na característica principal desta ocorrência, nós estabelecemos alguns cones preferencial próximo aonde ele foi visto pela última vez. E aí fomos fazendo alargamento destes cones até chegar ao corpo, que estava unilateralizado, entre duas pedras, a uma profundidade de 18 metros e a mais ou menos 340 metros de distância de onde aconteceu a ocorrência. Perfeito. Comandante Reginaldo Doria, muito obrigado por suas informações. Mais uma vez, parabéns ao senhor que comandou todo o trabalho de buscas, a toda a equipe. Pena que num desfecho como esse, a gente torce para que eventualmente as autoridades responsáveis pelas margens de toda essa área desse rio se sensibilizem com isso e isso sirva para tentar salvar vidas daqui para frente. Obrigado mais uma vez, a gente segue à disposição de vocês. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigada, comandante. Principalmente agora que o rio foi retratado numa novela, a curiosidade do turismo em geral aumenta. Então fica realmente aí um alerta para todas as pessoas que quiserem conhecer a região, deem ouvidos à população local, às autoridades e não se arrisquem à toa. Uma fatalidade pode acontecer a qualquer momento. E que a gente vê, infelizmente, acontecendo em represas, nas praias, infelizmente, porque as pessoas se aventuram contra as águas que muitas vezes não conhecem. A dica do comandante foi essencial. Não conhece as águas, não se arrisque. E ainda que conheça, sempre precisamos ter esse limite de respeito com as águas porque não se sabe o que elas podem trazer. Está lidando com a natureza, é sempre com o improvável.